Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem em emoção no coração E insisti em te encontrar pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo E sinto que logo revelou meu nome Você, meu pavo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, você, você é meu braio de luz A luz que conduz Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo E sinto que logo revelou meu nome Você, meu pavo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, 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 você é meu braio Você, você, você é meu braio de luz Pedaço do céu Do meu coração Você, 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 você é meu braio A luz que conduz A nossa paixão Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Na presença Vocês são maravilhosos Amamos vocês Sem vocês Não seríamos ninguém Tudo de bom pra vocês Obrigado mesmo Muitíssimo obrigado A presença de todos Obrigado, Brasil Obrigado, gente Pelo carinho Galera, obrigado, Deus Pelo carinho de vocês Por tudo que vocês fazem por nós Obrigado de coração Obrigado, Deus Por esse momento maravilhoso Que a gente vive na nossa carreira Tanto no momento pessoal Como no profissional Que vocês são responsáveis por isso Obrigado mesmo de coração, tá? Deus abençoe todo mundo E até outro dia Se Deus quiser Obrigado, galera Obrigado, gente Obrigado a família A família E os amigos também Obrigado, gente E os amigos também E os amigos também integrate Entãoret hasn't Obrigado, gente Que matte Quexe Todos os apaya De sollte Enquivir Você Porque É É Entãoret targeted Se inscreva. Se inscreva.